Cada carta escrita é mais que um pedido de presente. É um retrato doloroso da carência material e afetiva que atinge as crianças ainda esperançosas de encontrar gestos de bondade. Atender a esses pedidos é um desafio que supera o limite do material e é a motivação de quem toma contato com cada um desses sonhos descritos em palavras e desenhos. É muito emocionante. A gente fica assim, às vezes triste, mas contente também, porque a gente pode, de alguma forma, levar esperança para as crianças que estão carentes, que passam por necessidades, dificuldades. A pilha de presentes indica que a adesão à proposta de adotar as cartinhas é positiva. Em todo o estado, das 10.431 cartas selecionadas, 8.028 foram adotadas. Só na capital foram 3.358 adoções de cartinhas, que representam mais de 97% das selecionadas na cidade. Apesar de que o índice de adoção das cartinhas neste ano está acima do que foi conseguido em anos anteriores, a grande preocupação é que muitas das pessoas que se comprometeram com a adoção ainda não trouxeram presente até uma das agências dos Correios. Nós estamos pedindo aos padrinhos, não esqueçam do prazo, venham, tragam. Amanhã, sábado, é o último dia para trazer os presentes. Nós estamos aguardando todos com o maior carinho. As agências da antiga rodoviária, dos shoppings Campo Grande e Norte Sul, do Comper Jardim dos Estados e da Rua 14 de Julho, ainda podem receber os presentes até amanhã, às 11h30 da manhã. Depois disso, as crianças não terão como receber o presente antes do Natal. Apesar disso, nenhuma cartinha vai ficar sem resposta. O Papai Noel dos Correios responde a todas as cartas selecionadas pelo projeto.